Hoje nós viemos aqui na Vila Mariana, que é um lugar onde nós fizemos as calçadas que eu entendo que devem ser o modelo para a cidade toda. A faixa de rolamento e de pedestres de concreto abrasivo, simples de fácil manutenção e as duas laterais com um metro de blocos intertravados, que é aquele que permite que a água da chuva penetre na terra. Essas são as calçadas baratas, fácil manutenção e necessárias na nossa cidade. Calçada é a via pública do pedestre, portanto, responsabilidade do poder público.